Todos os dias quando acordo Só não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Eu estou no tempo todo o mundo Todos os dias antes de dormir Não esqueçam como foi o dia Sempre em frente Eu não vou no seu cabelo Mas isso eu faço errado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Eu não sei Surviving 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 Veja o sol dessa mulher tão cinza A tempestade que chega é dar todos teus olhos E então me abraça forte Eu não sei o tempo todo Eu não sei o tempo 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 todo 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 Se inscreva no canal.